Boa tarde pessoal, estou aqui diretamente da Prefeitura Municipal de Florianópolis Estamos fazendo a chamada desse teaser, por quê? Porque houve um prometimento do Sr. Prefeito na Pantano do Sul com respeito a questão tão discutida e prometida na campanha do Sr. Prefeito no dia 20 de outubro, ou 26, foi nessa faixa também duas matérias do segundo turno de Jair Loureiro, com o qual o Sr. Prefeito prometeu a passagem de todos os cidadãos do Sul ainda pela base ali Bom, agora essa questão de cadastramento tem sido muito discutida e constrangedora para todos os moradores Estou aqui pessoalmente, acabei de ser redastado do Sr. Secretário João Cavalazzo Conversei com o Secretário de Comunicação Só que o nosso objetivo é anunciar que no dia 26 da próxima segunda-feira estaremos sim, fazendo a matéria com o Sr. Prefeito e sobre as discussões dentro dos cadeirantes, etc Vai ser uma polêmica sim, e o programa se chamará Café com o Prefeito na próxima segunda-feira E aguardo, pois o Jornal Florianópolis, juntamente com o Jornal Capela Online vem com mais polêmicas para vocês Infelizmente ou não, mas a culpa não é minha Promessa do Sr. Prefeito Estaremos sim, cobrando porque é a nossa função Mas estaremos também equacionando E ajudando a todos a buscar uma melhor solução Para a querida e esquecida O bairro da Pera Tão cogitado, tão mal falado e marginalizado pelas comunidades Agradeço a todos, deixo a chamada para vocês Marcelo Silva diretamente aqui na Prefeitura de Florianópolis E com muita alegria porque nos atenderam hoje Graças ao meu Deus Para vocês, Jornal da Pera Online e Jornal Florianópolis Acesse agora Jornal Florianópolis.com ou Jornal da Pera Online.com Ou no nosso Facebook E deixe mensagens ou sugestões E compartilhe Curtam E denunciem porque a nossa função É buscar solução para vocês Valeu E denunciem porque a nossa função